Vai ganhar, perdeu de novo aqui, agora vamos jogar uma hunt Pimenta gostoso, pimenta gostoso, pimenta gostoso, pimenta gostoso derni A CIDADE NO BRASIL 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 E a sua catoca Pois, 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 pois a saída A minha ex quer virar minha amiga Ela tá de brincadeira com a minha cara Idiota 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 Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha pinota Idiota 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 Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha pinota Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha pinota Transava todo dia? Tu se fudeu agora, tu tá depressiva? Vem quer ser minha amiga Vem quer ser minha amiga Vai tomar no seu cu e na bucetinha Vai tomar no seu cu e na bucetinha Vai tomar no seu cu e na bucetinha Já abro Talvez foi uma miragem ou encanto na minha pinota Mexe com a Johnny Walker Já causou até destroço Pra ela triste Te convim quase um divórcio Uns até perguntam por que tanto desperdício Eu tô no sapete É o que dá ser titanice E uma caixa de surpresa Zero kit, moça É o que dá ser titanice E o que dá ser titanice Mólua, nós foi de praia Mas não basta uma qualquer É isso, a Catarina Paraíso de mulher E o apê Tá valendo a minha joia E o cavalinho Nela casa para nós Eu tenho duas passos E a cavalo de troia Não mais lembrando a sério Pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi mistério Pois não nasce com cifrão Fui a lutar com desejo Do mistério E a outra forma é destruir E a rotina é clavear Simplesmente os 4M A capital veio parar 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 Então Então É isso que acabou Tá ligado, né? Então 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 Vamos ver aqui Ah, virruxo, velho Molecada É difícil, hein? Pegou um cogumelo aqui, moço Tem um cogumelo aqui Vamos lado a lado Nesta cama Só que hoje eu não vou querer dormir Dessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Mais surpresa de verdade Eu vou abrir a casa de seus armes aqui, beleza? Eu vou ter mais pra mim Se a mais dedicada sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te machuquei Deu uma vaga cantar E a lágrima cair Vejo você perdoando as minhas mentiras Mas logo você Que teve o pior de mim Eu sei que é É amor, é amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? E ainda me deixa como um artista Você nunca quis ficar distante Nunca quis Eu vou subir agora, moçada Vou mostrar que você viu Porque ainda me ama assim É, a gente sabe jogar assim, beleza? Vou parar por aqui, beleza? Porque ainda me ama assim